Oi, meu nome é Dilson, estou na Trotson. Fiquei de bombeira, e quando ela dança, meu coração balança, parece que me manda. Mas que coisa louca, que essa garota fez na minha boca. É ela que me dá, 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 é ela que me dá. É ela que me dá, 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 é ela que me dá o teu carinho. São amores, amas, a gente se ama, no fim de semana. Ela me faz sonhar, me faz viajar, me chama pra dançar E quando ela desce, a pista enlouquece, com teu jeito sexy Fica na moral, fofo sensual, delírio, tropical Ela quer me dar, ela quer me dar, ela quer me dar Ela quer me dar, ela quer me dar, ela quer me dar Então me dá o teu, então me dá o teu, então me dá o teu carinho Então me dá o teu, então me dá o teu, então me dá o teu carinho 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 Ela quer me dar Ela quer me dar Ela quer me dar Ela quer me dar beijinhos Oh 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 Ela quer me dar Ela quer me dar Ela quer me dar beijinhos Então me dá o seu Então me dá o seu Então me dá o seu carinho Então me dá o seu Então me dá o seu Então me dá o seu carinho Então me dá o seu carinho